Oi, meus lindezos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem com produtos que estavam esquecidos e que eu tenho e que eu nunca mais usei. Então eu selecionei os produtos aqui mais antiquinhos e que ficaram e que não aparecem no canal por um bom tempo e eu vou usar todos eles aqui com vocês. Eu vou começar com o primer, então. O primer que eu tenho aqui, inclusive, ele já tá bem na metade e que fazia muito tempo que eu não usava ele, é esse Revlon Photoready, que é da Revlon, né? É esse primer aqui, ó. E ele tá, dá pra ver que ele tá na metade. Eu usava muito ele e eu parei de usar ele por um tempo, porque acho que foram chegando... Porque acho que foram chegando outras maquiagens, enfim, e ele foi ficando aqui, acumuladinho e não apareceu mais. Vou colocar aqui. Eu acho que eu sei porque eu parei de usar esse primer. É... Esse primer eu acho ele ótimo, ele deixa um blur assim, onde eu passo. Eu vou até puxar um zoom, mas vocês vão conseguir visualizar isso. Mas ele dá uma suavizada aqui, onde eu tenho essa região de maior porosidade. Só que eu acho que eu parei de usar ele porque eu acho ele muito cremoso e parece que ele deixa oleoso. Ele não deixa, mas ele dá essa impressão na hora que eu tô passando. Eu acho que isso me dá uma agoniazinha. De base, a gente vai usar uma base que é muito antiga, que eu usei ela uma ou duas vezes e ela ficou aqui. E ela ficou porque eu acho que a cor que eu comprei era um pouquinho alaranjada, ficou um pouquinho escura pra minha pele. Mas era uma base de cobertura extremamente ótima. E é essa base aqui da Dalla Makeup. Essa cor é a número 2, mas eu acho que pra mim teria que ser a número 1, que eu acho que ela deu uma escurecida. Mas eu acho essa base com uma cobertura muito ok. Eu não gosto muito do cheirinho dela, mas ela é uma base muito boa. Inclusive tem resenha aqui no canal falando dessa base aqui, do fato de ela ser vegana e tudo mais. Então vale a pena ir lá assistir. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? E eu vou usar ela aqui agora. Ó, tá vendo? Minha pele tá bem bonita, né? Acho que eu vou voltar a usar mais essa base, não sei porquê mais. Eu tinha uma impressão de que, eu acho que era porque eu era mais clarinha. E agora eu não tô tão clarinha assim e ela até ficou boa, né? Não tá assim tão absurdamente. Laranja. De corretivo, eu vou usar essa minha paletinha da NYX, que eu comprei lá no Paraguai. Eu não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo de comprinhas, também vou deixar aqui em cima de quando eu fui pro Paraguai. E também vou deixar aqui em cima o vídeo da viagem, que foi uma viagem muito legal. E eu vou usar ele aqui. Ele é usado com diluidor. Ó, ele tem várias coresinhas. Eu vou tentar pegar uma mais clarinha, tá? E vou colocar. A única coisa que eu vou roubar aqui com vocês é que eu vou usar esse diluidor da Face Beautiful, que é o Make You Pick History. Esse diluidor aqui da Face Beautiful eu recebi da Access Love. Vou deixar aqui embaixo mencionado pra vocês, tá? E eu nunca usei ele. Eu vou usar ele agora. É a única coisa nova que tem aqui. Eu dei umas pingadinhas nos dois primeiro, porque eu acho que esse aqui ainda tá um pouco salmão. Então eu vou dar uma misturada aqui nos dois e vendo o que vai dar. E eu já vou dizer pra vocês por que que eu parei de usar ele. Ele é ótimo. Ele é um corretivo com uma cobertura excelente. Só que nessa paleta aqui que eu comprei, ele é uma... Ele é a 02, a médio. E eu acho que era pra eu ter comprado a paleta do claro. Que eu acho que ficaria melhor pra mim, porque aqui as cores são muito escuras e nenhuma delas, assim, funciona tão bem no meu rosto. E aí, de corretivo líquido, mate, eu vou usar esse aqui, que é o Mini da Nars, tá? Eu não sei qual é a cor desse, deixa eu ver. É o Medium 1. Esse é o Medium 1, tá? Mas eu vou usar ele aqui. Ele já tá quase acabando e ele ficou ali. Esse corretivo também é um pouco escuro pra mim, eu acho que foi por isso também. Que eu parei de usar ele. De pozinho, eu vou usar essa paletinha que eu tenho aqui, que é uma paleta de contorno da Luiz S. Esse aqui é uma paleta extremamente boa. Mas, conforme eu vou testando outros produtos, eu vou usando o mais recente que eu tenho, sabe? E esse aqui vai ficando pra trás. Inclusive, algumas dessas maquiagens que estão aqui não ficam na minha maleta, porque elas já ficam aqui na minha mãe pra, tipo assim, ah, eu esqueci de trazer tal coisa. Então, essas que estão aqui, tipo, são meio que substitutas das que eu normalmente uso diariamente ou que uso sempre, sabe? E aí, essa é uma das minhas paletinhas que fica aqui na minha mãe de reserva. E dificilmente eu uso ela, porque eu sempre lembro de trazer as coisas. Então, ela fica aqui. Mas ela é uma paleta muito boa, inclusive. Essa aqui pra fazer contorno, ó, já tá até no finalzinho. Eu gosto muito dessa paleta. É uma das melhores paletas de contorno pra mim. Eu adoro mesmo, adoro de verdade. E eu gosto de usar esse bem branquinho aqui, ó, pra, sei lá, abaixo dos olhos, essas coisas assim. Eu acho esse pozinho bem fininho, então eu vou, sei lá, tudo com ele. Essa foi a minha primeira paleta de contorno que eu comprei quando eu comecei a gostar de maquiagem, a me maquiar. Quando eu faço meu contorno, eu gosto de misturar sempre uma corzinha mais clara com uma mais escura. Eu nunca gosto de vir só com a escura. E eu misturo os dois. Dou uma batidinha. Aí, quando eu venho contornando o nariz, eu venho com essa mais clarinha aqui. O blush que eu tenho aqui é esse da Zanf. Foi o meu primeiro blush também, quando eu comprei. É o 04. Eu gosto bastante desse blush, mas eu deixei de usar ele simplesmente porque foram vindo outros, né? Só que eu adoro esse blush. Eu acho ele com uma cor linda e ele tem uns brilhinhos também. E isso... Ó, ele dá uma corzinha bem saudável e ele deixa um pouquinho brilhoso. O iluminador que eu tenho aqui é esse aqui da Too Faced. É o You Light Up My Life. Esse iluminador, ele é lindo, ó. Ele é nessa embalagem bem fofa que a Too Faced sempre faz, né? E eu acho ele muito lindo, mas eu uso ele pouco porque eu acho ele muito sutil. Mas ele é muito bonito pra sair, coisas assim. Só que ele ficou meio esquecido devido a isso. Mas é que ele tá muito bonito, ó. Não sei, talvez eu usava o pincel errado com ele. Não usava o pincel certo e dava nisso, né? Ai, sabe? Muito linda! Gostei! Eu acho que eu vou usar mais esse iluminador. Porque não sei aonde que eu achei que ele não aparecia. De paleta, eu vou usar uma paleta aqui que faz muito tempo que eu não uso. Inclusive tem um vídeo no canal em que eu estou testando essa paleta. E pela primeira vez. Eu usei muito, muito essa paleta no começo. Mas depois vieram outras paletas e eu acabei esquecendo ela, deixando ela de guardadinha e eu não usei mais. Essa paleta é a Layla Palette da Natasha Denona. Essa paleta aqui, ó. Ela é linda, tem cores lindas. Os brilhos são maravilhosos. O que eu sinto falta nela é que eu gostaria que tivesse uns tons um pouco mais claros pra transição. Enfim, eu acho que as cores são um pouco escuras demais. Mas aqui tem alguns que dá pra gente usar, assim, de começo. Só colocando um corretivo na minha pálpebra, tá? Eu vou colocar esse aqui, que é bem clarinho, ó. Ele é bem clarinho. Então eu vou usar ele em toda a minha pálpebra. Porque eu sempre gosto de começar com uma coisa bem clarinha. E eu vou colocar bem levezinho essa aqui, ó. Eu gosto sempre de vir com um pincel limpo pra esfumar tudinho. Pra esfumar as bordinhas, eu vou vir com esse bem vermelhinho aqui, tá? Vou colocar no outro olho este brilho aqui de baixo, aqui, ó. Esse brilho, ele é bem pigmentado. Olha ali. Não sei se dá de olho aí, ó. Depois eu só vou esfumar, né? Que não tem mistério. Vou colocar essa rosinha bem clarinha, que é quase um branco. Eu vou colocar ela bem aqui no meu cantinho interno. Embaixo eu vou vir com o ronchinho aqui. E vou fazer o olho embaixo. Enquanto o cílio está secando, eu vou fazer a minha sobrancelha. A minha sobrancelha, eu usava muito esse quarteto pra sobrancelha da Dylos. Que foi o meu primeiro quarteto de sobrancelha quando eu comecei, assim, a maquiar. Eu até não tinha micropigmentação antes, então eu usava ele pra tudo. Tanto é que, ó, eu tinha o gelzinho aqui. O gelzinho acabou. E a que eu usava era essa. Então já dá pra ver que eu usava bastante, né? Aí eu vou passar a minha máscara de cílios, assim, pra ver isso. A que eu vou usar é a Volumax, da Dazzle. Essa foi uma das minhas máscaras de cílios mais antiguinhas. Só que agora eu tô numa vibe, eu parei de usar ela porque eu tô numa vibe de cílios pra definir e alongar. E não pra tanto volume. Então eu não tô mais nessa vibe desses aplicadores grandões. E por isso que ela ficou ali largada, sabe? Agora a gente vai passar o batom, né? O batom que eu vou passar é o Lipley 12, que é o da NYX, da linha Lingerie, da NYX, ó. É esse batom aqui. E esse batom eu também comprei na minha viagem pro Paraguai. E eu gosto muito desse batom. Mas por eu ter uma grande quantidade de batom, eu quase não uso ele. O aplicador dele é bem diferente, ó. Ele é todo reto. E a cor dele é linda. E essa é a nossa maquiagem com produtos que eu nunca mais tinha usado. Produtos que provavelmente eu vou voltar a usar porque realmente eu me surpreendi um pouquinho. Foram esse iluminador da Too Faced, que eu acho que hoje ele me surpreendeu, porque eu nunca tinha visto ele dar esse brilho. E acho que deve ter sido o pincel que eu usei e eu vou usar mais ele. Esse blush eu sempre dei muito amor a ele, mas eu sempre esqueço de usar ele. Talvez agora eu deva usar mais. Ele é muito bom. Essa paletinha de contorno é ótima. Eu esqueço de usar e por ela ficar aqui na minha mãe, é muito difícil de eu usar direto. Porque a minha maleta, ela não fica na minha maleta mesmo. Ela fica aqui nas minhas reservinhas. Mas ela é uma paleta ótima, com cores muito boas. E ela é muito fininha. E isso é muito bom. Essa base da Dalla não ficou tão escura dessa vez. Eu não sei o que aconteceu, porque aquela vez tinha ficado bem escura. E dessa vez até ela não ficou tanto. E eu acho que eu vou usar ela de novo. Vou dar um jeito de voltar a usar. Porque ela ficou muito bonita. Eu acho que é isso, né? Aquela paletinha de corretivo fica mais difícil de usar, porque ela não é bem da minha cor. Esse primer é ótimo, mas eu acho ele um pouquinho pesadinho. Mas ele deixa a pele super bonita. Eu só não gosto na hora de aplicar, que eu acho ele um pouquinho grudento. Mas eu tenho que dar mais amor a ele, sim. E é isso, gente. A única coisa nova que a gente usou aqui foi esse diluidor da Face Beautiful, né? Mas eu usei só pra ele me ajudar mesmo. E essa paleta da Natasha Denona, gente. Eu sempre amei muito essa paleta, só que ela sempre ficou ali guardada. Vocês já viram no meu tour pela minha paleta. E eu vou deixar aqui em cima também. Eu tenho muitas makes, que eu tenho muitas paletas. E daí eu acabo esquecendo de usar e elas ficam ali. E muitas vezes eu esqueço de usar alguma coisa. Então, é mais difícil de usar mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de deixar like nesse vídeo. Se inscrever se você não é inscrito. Se você gosta desse tipo de vídeo com maquiagens que são antigas, que a gente deixou de usar, pode deixar like que eu posso repetir esse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo qual produto você mais gostou. E também comenta aqui embaixo o que você achou da make. Pra vocês que chegaram agora, a gente tem vídeo toda semana, todo domingo e toda quarta, às 18 horas. Então, sempre tem conteúdo novo aqui no canal. Então, ativa o sininho pra você sempre saber quando tem vídeo novo aqui. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.